Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. Minha pergunta de hoje é A mudança repentina pode ser real e duradoura? Eu poderia responder essa pergunta só dizendo um não. Não! Não! Claro que não! Nem repentina, nem lenta, nem nada. Não acreditem em mudança de narcisista. Não! Aliás, uma coisa que o narcisista vai prometer é mudança. Quando ele estiver na fase do Wolverine, quando ele for puxar a vítima de volta, ele vai prometer tudo, tudo, absolutamente tudo que essa vítima sempre quis. Você queria casar? Vamos casar. Você queria viajar? Vamos viajar. Você queria isso? Vamos. Você quer que eu vá para a terapia? Eu vou para a terapia. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Vamos. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não dura uma semana. Mudança de comportamento, trazer o café da manhã, tratar melhor. Não dura nada. Nada, 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 nada. E, principalmente, essa pergunta, principalmente se for repentina, do nada, mudou, do nada, mudou. Narcisistas não mudam, não mudam, não mudam. As mudanças que eles mostram, que eles demonstram, são só para puxar a vítima de volta. E assim que consegue, detona essa pessoa de volta. numa velocidade cada vez mais rápida. Quando eles vão puxando a vítima de volta, cada vez mais rápido vai ser o descarte. Cada vez mais rápido. O primeiro descarte demora para acontecer. Normalmente demora mais. A pessoa fica um tempo. Ela vai passar pelo love bomb, as etapas são mais longas. Tem um tempo. Depois disso, depois do primeiro descarte, são rápidos. Tem o hoovering, aí passa um mês, dois meses, descarte. Depois tem o hoovering, uma semana, descarte. Tem o hoovering, dois dias, descarte. Tem o hoovering, no mesmo dia, descarte. Não, narcisistas, não mudam. Ponto. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.